Paulo Nunes versus o resto do mundo. Quem jogou mais, você ou o Salah do Liverpool? Eu ou o Salah? Eu acho que é você. Eu acho que sou eu, mas eu acho que vou botar o Salah, porque senão as pessoas vão ficar me xingando depois. Mas fui eu que joguei mais. Quem jogou mais, Paulo Nunes ou o Dudu do Palmeiras? Cara, quem jogou mais? Quem jogou mais? Escolhe um pro teu time. Eu vou escolher o Dudu, porque eu sou muito fã do Dudu. Dudu. Pô, ele tá sendo humilde. Não, eu sinceramente acho o Dudu, até pelo tempo que ele tá jogando no Palmeiras. Apesar que, posso te explicar uma coisa? Pro Dudu chegar os meus números, ele precisou de cinco anos e eu fiz em dois. Tá, e quem jogou mais, Paulo Nunes ou Roger Guedes? Ah, isso tá de brincadeira, né? Paulo Nunes ou Rony Rústico? Pô, respeito demais o Rony. Pô, não. Segue a gente, tamo junto, é nóis.